Música Fala rapaziada, beleza? O VEG estarei vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com a série de Dimensão X E bem galera, esse episódio está saindo no dia 1 então né Então eu espero que vocês, mano, tenham passado o ano novo muito bem, beleza? Eu estou gravando adiantadamente, hoje é dia 30 ainda Porque eu quero deixar alguns vídeos prontos e tudo mais Então eu nem sei se eu vou ficar no computador durante esses dias Porque eu vou deixar os vídeos prontos já, entendeu? Bom, então se você realmente gosta galera de Dimensão X e quer mais Já sabe, já avalia com o seu Tá bom, não gostei, beleza? Bom, no dia episódio que saiu ontem Está saindo todos os dias, meio dia e meio galera Todos os dias, meio dia e meio Pode vir aqui pra cá, tem um boss aqui Hum, interessante Deixa eu realar meus pokémons aqui Pera aí, pera aí, deixa eu realar meus pokémonzinhos aqui Reala, 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 reala Deixa eu pegar o Tiranitar, porque senão eu não consigo, velho Porque senão eu não consigo lutar, velho Eu vou pegar o Tiranitar aqui, ó Beleza O meu Tiranitar é o pokémon dos bosses, mano Ó, tem dois bosses aqui, beleza Eu vou jogar o Larvesta, meu, vai Eu quero evoluir o Larvesta, vai Eu joguei, beleza Pokémon, Tiranitar Nossa, aliás, 64, beleza Headquake Hum, não tirou tanto Beleza, Secret Power É, eu vou continuar no Whitquake mesmo, viu Eu queria saber, mano Se tem algum ataque do Nutiranitar Que ele recupera a vida, tá ligado Se ele conseguisse isso, seria muito bom, mano Muito bom mesmo, na moral, velho Opa, pokémon não Beleza Batam, beleza 25, a gente conseguiu um Nossa, a gente conseguiu um Dragon Rage Boa, galera Boa Por que é tão bom o Dragon Rage, galera? Porque é um ataque dragão, velho Acho que eu consigo colocar no Tiranitar, se tu duvidar, amor Eu vou testar, pera Nossa Meu Deus do céu Nossa, ele também é forte, viu Também é forte, viu Vamos ver quem vai vir pra gente Um Diary Hit, tá Eu não sei o que é isso Mas beleza Boa, galera Conseguimos muita coisinha boa aqui, né, velho Beleza Bom O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha casinha Na casinha de Willis Aqui, beleza Cadê as minhas madeirinhas aqui? Deixa eu, ó É diferente Que da hora Beleza Olha, eu tô com bastante Pokébola já Diferente, né, velho Caraca, ó Moonstone Deixa aqui Beleza Onde estão as minhas madeiras? Que eu vou fazer um baúzinho Pra eu não deixar as tralhas, velho Porque a gente tá Andando com muito lixo, sabe? A gente tá andando com muito lixo Então eu vou fazer um baúzinho aqui, ó Pra deixar as coisas do Pixelmon Vou deixar Ah, vai ficar aqui mesmo, velho Vai ser aqui mesmo que eu vou deixar Vai Vai ser aqui mesmo Não tá tendo espaço Não tá tendo espaço A gente deixa aqui dentro mesmo Beleza Aqui, beleza Pode deixar Deixa as minhas potions também ali Deixa eu deixar o Dragon Rage aqui Beleza Beleza Ótimo Ótimo Vamos lá pra fora Ver o que a gente consegue Pegar, né Beleza Bom Deixa eu ver Vou guardar o utilitar, eu acho, velho Eu acho que eu vou guardar Não, não vou guardar o utilitar, não Vou com o utilitar Cadê minha frente? Beleza Tá, vamos ver Ó, tem outro utilitar ali na frente Vamos, vamos pôr nele Vamos pôr nele Vamos pôr em cima dele aqui, ó Vamos pôr em cima dele A gente vai pegar Nossa, 72, velho A gente põe o nosso Ele vai morrer, provavelmente Meu Deus O que que ele usou? Descione O Tirentario usou Ice Fang, velho Meu Deus Agora ele vai me arrebentar Agora ele vai me arrebentar Blazer Kick Nossa, John John Run, run, run Meu Deus, mano Eu vou em casa arrelar Eu vou em casa arrelar Vou arrelar Não dá não Não dá não Caraca, o Tirentario leva uns 72 É muito forte, tio Meu Deus, mano Meu Deus Cê é louco, cachoeira Cê é louco, mano Cê é louco, mano Caraca Beleza Vamos comer aqui um pãozinho E vamos ali tentar De novo Bota ele Naquele Tirentario, velho Na moral Que eu vou ganhar dele, mano Eu vou ganhar dele, mano Vocês vão ver Deixa eu fazer isso daqui, ó Colocar o Tirentario Eu precisava de um Trash Spear Shared lá, né Que é muito bom, né, velho Beleza Matamos Levou 60 Tirentario Beleza, velho Beleza Linda, 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 linda Cadê? Cadê ali? Sumiu Sumiu, bichinho Sumiu Sumiu Ah, tá bom, né Tá bom Parece que o tempo tá parado aqui A noite, né, velho Parece que o tempo tá parado A noite Não sei, velho Não sei Mano, eu precisava achar, galera Eu precisava achar Como que é o nome? Eu precisava achar Uma floresta de gelo, velho Para que eu pudesse Que eu queria achar o coisa, velho Que eu queria achar um Gengar, velho Na hora eu queria achar um Um Gasly Para treinar ele Para virar o Gengar, sabe Porque ele é muito forte, velho Vamos ver se Eu vou sair com o Scammer voando Vamos ver se a gente consegue Eu vou deixar o Scyther aqui Vou pegar o Scammer Beleza Bora Bora, 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 bora Pega o Pokémon level alto aqui Não, beleza Vambora Vambora Que cor que será que é o Tironitar coisado, velho O Tironitar Shine, velho Nossa, essa é uma cor muito bizarra, né, cara Ainda não tá travado o tempo, não Beleza, beleza Vamos sair voando por aí Voar, voar Subi, subi E aonde for descer até o céu cair Beleza, né, beleza Vamos voar, vamos voar Eu queria achar um Gasly, mano Na moral, mano Eu nunca pedi nada, velho Só queria achar um Gasly Galera, vocês querem que eu faça o próximo episódio com o Facecam, velho Se quiserem, deixem nos comentários Se tinha um projeto de casa ali, mano Quem é que eu faço com o Facecam, galera Comenta embaixo Ah, eu faço com o Facecam aí, não sei o que Que eu posso vir fazer pra vocês, beleza? Então, só comentar aí que eu trago Ok, 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 ok Tá começando a chover Eu não tô gostando disso Tá começando a nevar Também não gosto disso Caraca, mano Tá Pelo que me parece, daqui tem um biominho de gelo aqui, hein Eu precisava de uma floresta, mano Eu precisava de uma floresta, mano Uma florestona, mano Sabe, bem densa, sabe Não, acho que não vai ter, mano Tá meio que, tipo, só planície, sabe Tudo mais Tem meio que um Não um pântano, mas Esse bioma estranho aqui Esse bioma aqui, às vezes, tem um Gasly Na última temporada, se eu não me engano Eu peguei um Gasly ali, mano Mas beleza, né Voltorb Voltorb Beleza Beleza Não, não Ó, uma pokebola aqui Depois eu pego, vai Depois eu pego Vamos continuar Não vou pegar pokebola agora, não Depois eu pego as pokebolas Depois eu pego tudo Vamos continuar Que eu quero, mano Eu quero achar esse Gasly nesse episódio, mano Eu quero ter o meu Gengar, mano Eu quero ter o meu Gengar Meu Gengar Ninguém sai Ninguém sai Meu Gengar Ah, mano Sério que vai ser tão complicado De achar assim um Biominha Eu nunca pedi nada pra você, cara Nunca pedi nada Só quero um Gengar Só quero um Gengar Nossa A minha equipe vai ficar muito forte, galera Olha a minha equipe Como eu, tipo Por enquanto, tipo assim Que eu não tenho lendário Que eu não tenho nada, tá ligado Olha como que vai ser Por enquanto Que eu tô em mente Tiranitar Blaziken Volcarona Macargo Talvez o Golem O Ghastly Não, Golem não Acho que o Golem eu não vou deixar Mas eu vou deixar O Macargo Blaziken Tá com três pokémons de lava, né, velho Três pokémons Coisado Precisa de um pokémon aquático também, né Porque senão vai complicar pra nós também, né Ó, tem alguns Goldux Aqui Eu poderia fazer o seguinte, né, velho Deixar Tiranitar Tiranitar Ah, não sei, velho É complicado É meio complexo isso De fazer a sua equipe, né, velho É meio complicado Falar pra vocês Como é aquele ali? Como é esse? Nossa, um pokémon Nossa, um boss vermelho Meu Deus, travou Travou, travou Calma, deixa eu jogar Larvesta aqui Nossa, levou 80 Meu Deus Meu Deus Edquik vai errar Nossa, tirou isso Sério Não mata, vai Nossa Linda Tiranitar Linda Tiranitar Ganhou 8 mil De experiência Meu Deus Dependeu Flame Charge Beleza, vou trocar por isso daqui O que veio? Defense Veio uma Orbi Veio uma Orbi Galera Uma Orbi Oh my fucking God Pra quem não sabe Uma Orbi, galera Se eu, por exemplo Misturar a Orbi Com a Pedra do Fogo Aí a gente consegue fazer Começa a matar pokémons Pra ter o nosso Motors Pra dar spawn no Motors Entendeu? Meu Deus Foi muito bom Galera Muito 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 bom Muito bom Juro, muito bom Muito bom Muito bom mesmo, velho Caraca Conseguimos, velho Meu Deus do céu Uma Orbi Uma Orbi Mano Uma Orbi Cara Então a partir Mano Só achar agora o templo E começar A matar Velho Começar a matar Os pokémons Pra fazer Nossa Orbi Ficar full E coisar E ter o nosso Pokémon lendário Mais pra frente Óbvio Deixa eu realar Aqui Tá dando muito lag Aqui nessa região Nossa Não sei se é por causa Do Da chuva Não sei, velho Tá Nossa Boa Muita Muito bom Muito bom Ainda conseguimos um Defense Curse Que eu ainda não Depois eu vou estudar esse ataque Pra ver o que ele faz Mas beleza Deixa eu pôr Skarmory Vamos Skarmory Vamos Vamos que a gente tem que achar Temos que achar uma floresta ainda Temos que achar uma floresta Com vários e vários pokémons Fantasmas pra gente Eu quero um Gengar Só trabalho com Gengar Só trabalho com Gengar Só trabalho com Gengar Só trabalho com Gengar Calma Não, mano Eu tô vendo, velho Que vai ser a coisa mais complicada do mundo Vai ser eu encontrar isso daqui Que tá lagando Bom, galera Eu tô parado nesse lugar aqui Faz algum tempo já Que, mano Se eu não me engano Eu ouvi um Dito, velho Mas eu acho que não, mano Porque, tipo Realmente O Dito spawna em savana Sabe Mas eu acho que não era ele não, velho Nossa Imagina Pegar um Dito, mano Meu Deus do céu Mas ok Deixa eu ver se o meu Larva Já mata um pokémon Com o New Tank Eu terrei Bom Vai Beleza Aqui Vamos ver O que ele é para render Agora Vou ver reto Vamos ver Se ele é forte, hein Mano Ele é forte, hein Meu Deus Ele é muito forte Ele é muito forte Ele é muito forte Sério Ele é muito forte Juro Ele com certeza Vai estar na minha equipe Ele com certeza Vai estar na minha equipe Vamos Vamos ser um pokémon Uma vila pokémon Vamos Trav Travou Travou Tá complicado voar, mano Tá complicado voar e gravar, hein Mano Tá complicado Voar e gravar, hein Velho Tá lagando muito Eu não sei porque Tá lagando tanto, velho Nossa Que ódio, velho Tá Vamos pegar essas cenouras aqui Desculpa quem é o dono da vila Mas não tá tendo pra vocês É Também falta Tá em falta Tá em falta comida lá Então me desculpe Vamos ter que pegar Mano Eu vou esperar Passar essa noite E ver se Spawn aqui perto Sei lá Algum Algum guest Eu espero que sim, né, velho Eu espero que sim Que ela tem mais comida E o que é isso Batata Cenoura Cenoura Vamos ver Fejar aqui Se tem alguma coisa Decente Vamos ver Nossa Maçã pra caramba Picareta E um peitoral Beleza Vamos ver se spawna Se não spawna Tudo bem A gente espera Pro próximo episódio Que mano Eu quero um Gengar, velho Custe o que custe Eu quero um Gengar, velho Juro Eu quero um Gengar Um coisa Um coisa Um coisa Um coisa Um coisinha Um Mudkip Um Mudkip Um Mudkip Um Mudkip Entra Nunca te pedi nada Ele pode ser nosso Pokémon de água, velho Ele pode ser nosso Pokémon de água Entra Mudkip Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Entra Mudkip Por favor Amano 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 Entra por favor Mudkip Nunca te pedi nada Amano Amano Se eu for batalhar contra ele Eu vou matar ele, velho Caraca Entra Nunca te pedi nada Ah, eu vou gastar todos nele Mudkip Vai, entra Entra Mudkip Entra Pegou Peguei Peguei o Mudkip Peguei o Mudkip Peguei ele Peguei Peguei Boa, galerinha, velho Temos um Mudkip Como nosso Pokémon de água Nossa E o bom é que a gente vai conseguir treinar Tem outro aqui, sério Tem outro aqui, sério Eu vou pegar e ver se eu dou pro caso depois Não sei, vamos ver Se ele entra Ah, não vou gastar mais Pokébolas Mas caraca, mano Tem vários Mudkips aqui, mano Caraca Que da hora, velho E o meu coisa que eu quero nada É o que eu quero nada O meu Pokémon que eu quero nada Ah, mano Bom Pelo menos essa viagem Valeu a pena Conseguimos um Mudkip, né Que é um dos primeiros Pokémons iniciais Se eu não me engano É da terceira geração Ou da quarta Não lembro Não lembro que geração que ele é Mas eu sei que ele é das primeiras Então ele é muito bom Ele virou um Swampart na última E ele é muito Mas muito da hora Olha que Pokémon Que Pokémon quer isso aqui Um Potina Que bonitinho Um Potina Mas eu não quero um Potina agora Eu não quero um Potina agora Agora eu não quero não Caraca Que bonitinho, velho Nossa Que da hora Juro Que da hora Não sabia que tinha um Potina Essa versão, mano Que louco, velho Que louco, mano Na moral Que louco Bom Galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais alguns vídeos No canal Então não esquece de conferir Beleza Vamos ter vídeos Três e meia Nossa, trinta e sete Vamos ver se o meu Coisa mata Vamos ver se ele mata Vamos ver se ele Nossa Nossa, é forte, hein Nossa, ele daqui é forte, hein, mano Ele é forte Caraca, ele é forte mesmo, mano Caraca, mano Trinta e um Beleza Matou Caraca, o Martino é forte, hein Meu Deus do céu Mas então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Você já sabe Você deixa aquele like Favorito aí embaixo Ou um growlite Depois eu vou pegar um growlite Então Deixa aquele like favorito Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então se você não me segue Por favor Me siga lá que é nóis Segue lá que é nóis E é isso aí, galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E fui Bye Tchau 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 Tchau